Música 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 Como é que nunca voltar O cachorro latim e o pintinho pião As vezes chava a porta curra ninguém Só pra ver o pintinho passar Mas se tem caminhão por perto Pintinho pode ser com medo Desse medo que é Davião que tá voando o meu bem Pintinho desse jeito não pode passar Só pra ver o pintinho de mão da porra ninguém Davião que tá voando o meu bem Essa é a melô do gabião Gabião que tá sentindo nada pelo terreiro O pintinho tem que entrar Música Grande abraço meus amigos Tô com a braço 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 Tô com a braço